Hoje é a abertura, o lançamento da campanha contra o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil aqui no maior São João do Mundo. É meio que um pontapé inicial para que a gente faça esse trabalho em todo o Estado da Paraíba. Então consiste em uma parceria entre diversos órgãos municipais, estaduais e federais com o intuito único e exclusivo de tentar reduzir, diminuir, até quem sabe eliminar, exploração de qualquer das formas contra o trabalho, contra a infância e contra os adolescentes. Seja exploração sexual, seja exploração no trabalho. Então, trazendo a sociedade para o nosso lado, chamando a responsabilidade de cada um para que não compactuem com essa ideia do trabalho infantil, da exploração sexual infantil. Qual é a abrangência estrutural e temporal da campanha? A gente costuma dizer que o trabalho nunca acaba, né? Mas o específico do São João dura os 30 dias aqui do maior São João do Mundo. Temos equipes que ficam no Parque do Povo e em outros locais, fazendo buscas ativas, inclusive, com diversos órgãos de parceria, principalmente a assistência social aqui de Campina Grande.